Bem, gente, essa aqui é mais um dia no Pixelmon Brasil E hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês Como estar usando a Ambron Olha aqui a Ambron, que linda Essa daqui é a forma Strike da Ambron, né? Bem diferente da original Essa aqui é bem bonita também Mas sinceramente, gente, eu prefiro a original, a Ambron original Mas essa daqui tá perfeita, né? Então, é... Aquele stalker ali Ah, não, é... Ah, esquece de apertar o botão Ah, é que a gente usa a parte pra falar, gente É, eu preciso apertar pra falar o botão Às vezes eles esquecem Às vezes eles esquecem de apertar Mas bem, eu vou estar aqui mostrando pra vocês Sobre a Ambron, beleza? Então bem, já vamos começar Primeiramente, qual seria a Ambron perfeita Pra essa estratégia que eu vou montar? Seria basicamente isso daqui, ó Essa daqui que eu tenho é praticamente perfeita O HP dela é máximo A defesa dela é máxima E a Special Deficit dela também é máxima A Speed dela não importa tanto, né? Nos ataques dela Ela é uma assistente no seu time Ela não é pra causar dano Apesar que ela também pode causar um daninho Beleza? E também vou estar mostrando aqui pra vocês Como é que é essa estratégia Provavelmente vocês aí já vão reconhecer Todo pelo Moveset Essa estratégia é bem simples Mas poucos conhecem ela, né? Vou estar espalhando aqui Essa cultura da... Dessa estratégia aqui Pra vocês Ai é, mas é bem... Vamos lá, vamos lá É... Aqui no sumário dela Primeiramente A Ambron perfeita Seria a Synchronize Lembrando Que essa estratégia Não vale apenas pra Ambron Vale para outras Evilutions também Porém, a melhor delas É a Ambron, tá? Porque ela é defensiva A nature dessa daqui É tímide Não é perfeita A nature perfeita dela Seria a Bold, tá? Que é mais defesa Menos Ataque Ou Improach Mais defesa Menos Special Defense Ou Careful Pra aumentar a defesa Especial Ou Calm Beleza? Também Vamos lá agora Pro Moveset Pronto Aqui já revelei Estratégia, mano Bottom Pass E Celebrate Vou estar explicando aqui Pra vocês Como é que funciona Primeiramente Vocês vão estar precisando Aqui do Normalion Z Sem Normalion Z Essa estratégia Não funciona Lembrando que Pro Normalion Z Funcionar Vocês vão ter que estar Com o Bracelete Mega Beleza? Só lembrando Isso daí pra vocês Também com o Bracelete Mega Normalion Z Naive Vocês vão ter acesso Ao movimento Z Celebrate Que é o movimento Z Do Celebrate Beleza? Como é que funciona Esse movimento Z Basicamente Ele faz O Z Celebrate Faz com que Todos os status Do Pokémon Sejam aumentados Todos Ou seja A Umbro vai ficar Com mais HP Mais ataque Mais defesa Mais Special Deft Mais defesa especial E mais velocidade HP não conta Desculpa gente Mas vai ficar com Todos os 4 5 status Que podem ser Modificáveis Por Buffs E Debuffs Aumentados Em 50% E gente Isso é muito Agora vamos lá A Umbro Vai ficar Toda Bufada Mas ela Continua Sem dano O que eu faço Engab a BRL Engab a BRL Das real potência Aqui Vocês vão estar usando O Move Bottom Pass Pra quem não sabe O que é o Move Bottom Pass Eu tenho aqui a descrição dele O usuário Troca de lugar Com um Pokémon De party Da party Em espera Passando por qualquer Mudança de status Ou seja Se a Umbro Estiver com mais Duas vezes Velocidade Ela vai trocar E vai passar Essas duas vezes De velocidade Pro Pokémon Que você trocar Aí vamos lá Ela vai passar Todos os buffs Dela pra outro Pokémon Agora vamos lá Coloca o Mega Rekwaz Coloca o Ground Esses bichos Ficam simplesmente Imortais Com esse Move Porém Essa estratégia Tem um Counter Essa estratégia É facilmente Quebrada com Raze Raze Pra quem não sabe É um Move Que diminui Todas as condições De status Do Pokémon Ou seja Todo mundo Vai ficar com Zero de status Aí vocês podem pensar Ah só usar Celebrate de novo Não gente Os Z Celebrate Os movimentos Z Vocês só podem Usar uma vez Por batalha Então vocês não vão Poder estar Spamando aí Z Celebrate É uma É uma É É uma coisa Ruim não Porque Porque essa estratégia Aí Isso daí Torna a estratégia Mais balanceada Ser quebrada Facilmente por Raze Mas raramente Usam Raze Hoje em dia Então Vai ser bem complicado De algum Pokémon Aí tá Tirando seus Buffs Beleza Mas é possível Agora Vamos tá indo Pra prática Bora lá Bora lá Eu vou tá colocando Aqui outro Pokémon Pra vocês verem Como é que funciona O meu Necrozma Duskmane Rafa Pode tá usando aí Todo o seu time Eu vou tá usando Apenas esses dois Pokémon Porque essa estratégia Já é muito quebrada Mano Bem vamos lá Né Aqui essa batalha Vamos lá Rafa começou aí Com o Cavalinho Pocotó Vou tá usando aqui O Z Celebrate Como eu falei Aí vocês podem ver Ataque de âmbro Foi aumentado Defesa de âmbro Foi aumentada De ataque especial Da âmbro Foi aumentada E defesa especial Da âmbro Foi aumentada E velocidade Foi aumentada Também Aí aparece aqui Parabéns E seu Nick Aí a partir desse momento Eu posso Continuar usando Continuar e usar Botão Pass Pra passar O Buff Mas eu também vou aproveitar E usar Toxic Aí no No Cavalinho Pocotó Vou usar Toxic E agora eu vou Passar pro Botão Pass Passar o Botão Pass Cadê? Cadê? Se eu tô vendo Eu vou dar hit aqui Em você Quer ver? Quer ver? Não vai não Não, não, não Vou usar Dragon Dance Mas eu vou te matar Agora eu vou tá Usando Morning Sun Porque se eu for usar Morning Sun Tava prestes a te matar Agora eu vou usar Sunshine Strike Vai tá matando Cavalinho Pocotó Beleza Vamos ver aí Qual o Pokémon Que ele vai tá mandando Lucario Eu vou tá usando Morning Sun Eu não acho que ele vai tá dando Muito dano É porque o Necroton Ele é defensivo físico Gente Ele vai tá tancando Em vários golpes Usando mais um Morning Sun Só pra ter certeza Usar mais um Dragon Dance Só de zoeira Né mano Tem que ficar bufadão Não, não Precisa pegar pesado Agora Ó, ó, ó Ah, mano Ele tem que usar Gigantamego O tamanho do tono Gigantamego Não, usar Max Vamos de novo Sem querer Ah, mas eu te matei Ah, é Dragon Dance Só de raiva Vou te dar isso daqui É, duvido Tóxico Vai dar Tóxico No Pokémon Tipo Metal Ah, vamos lá Esse Vim Então Cara, eu não vou morrer Pra Ambro Eu vou morrer Tá, ó Se liga Eu já tô com 3.5 De ataque, mano Eu dou hit aqui Em qualquer Pokémon O Tigre Matei o Tigre Matei o Tigre Se liga Rita Airquake Lucario Airquake Olha a rede de Bufalote Que isso, mano Muito fácil Mas bem Vocês viram aí O quão O quão que é roubado Né Essa estratégia Aí De Ambro, né Passando aí Os buffs, beleza Lembrando, tá Pra vocês Que todas as Evolutions Aprende Bottom Pass E Celebrate Beleza Mas a Ambro Eu acredito que seja melhor Né Como eu já falei pra vocês Porque ela é defensiva Né Então ela pode aí Tá tankando aí E tendo certeza Que vai passar o Bottom Pass Não só a Ambro A Ambro aprende Só não só a Ambro E a Zivilux Aprende, tá Alguns outros Pokémon Também aprende Celebrate E também Bottom Pass E também Help Hour É um substituto Celebrate, tá Só lembrando aí Pra vocês Z Help Hour Faz a mesma coisa E também é do tipo normal Mas bem É isso Obrigado a vocês Que chegarem até o final Não se esqueçam do like De divulgar o vídeo Para as outras pessoas Que jogam Pixel Brasil Que estamos perto Dos dois mil inscritos Gente Falta um pouquinho Mais de inscritos Aí Pra gente tá Chegando nos dois mil Então divulga aí Pra todo mundo Dá like Se inscreve Se recomenda Pra mais pessoas Que a gente tá chegando Muito perto Dos dois mil Gente Mas bem Gente É isso Obrigado a todos Que acompanham até o final E tchau Tchau Tchau